Olá, seja bem-vindo à disciplina Software Educacional e Objetos de Aprendizagem do curso de Especialização em Informática na Educação. Meu nome é Henrique, sou graduado em Matemática, mestre na área de Informática na Educação e doutorando em Ciência da Informação. Atualmente, sou professor da UFIS Campos de São Mateus. Fui professor de Matemática no Ensino Fundamental e também atuei no Ensino Médio no Magistério. Há cerca de 18 anos, atuo no Ensino Superior, sendo 5 anos no curso de Pedagogia na área de Novas Tecnologias Aplicadas à Educação. Atuei também na qualificação de professores em cursos de pós-graduação lá do Censo, de docência do Ensino Superior e também como professor de Especialização em Informática na Educação, desde 1997, em várias instituições de ensino. Bem, sobre a disciplina, você vai estudar tipos e classificações de software educativo. Esse estudo vai permitir a reflexão de qual abordagem pedagógica deve ser adotada no ensino de um determinado assunto ou ainda no desenvolvimento de habilidades e competências. Você vai trabalhar com diversos softwares educativos e objetos de aprendizagem em situações de grande oportunidade e potencial de aprendizagem. Você vai conhecer softwares de autoria, tutoriais, simuladores, jogos, ambientes de programação e vários outros. serão apresentados desafios e reflexões do uso desses softwares, mas isso será feito de forma fundamentada na teoria existente. Você também vai aprender a avaliar softwares educativos e objetos de aprendizagem. Agora, uma coisa é importante, o cumprimento dos prazos é algo necessário para o sucesso da sua caminhada, pois é através deles que você irá organizar a quantidade de tarefas desenvolvidas sem sobrecarregar o seu tempo. Invista na sua formação, estude, faça as lições, desenvolva as atividades propostas, compartilhe as suas ideias nos fóruns, interaja com o seu tutor, peça ajuda e exercite a sua aprendizagem oferecendo ajuda aos colegas. Assim, vamos criar oportunidades para o seu crescimento e também para o crescimento coletivo da turma. Bem, desejo muito sucesso e que você consiga aproveitar ao máximo essa disciplina. Eu realmente acredito que ela irá trazer contribuições muito significativas para a sua formação e também para a sua prática enquanto educador. um grande abraço e até logo.